Música Bendito seja o rei da glória Vamos lá igreja, comece a orar Bendito seja aquele que é grande, que é vivo, que é poderoso Bendito ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores Aquele que é digno de celebrarmos essa festa Aquele que é digno da nossa adoração Aquele que é digno do nosso louvor Aquele que é digno da nossa gratidão Aquele que é o eterno, que é o amor e poderoso Que é o El Shaddai, que é o leão da tríboa de Judá Que é a raiz de Davi, que é a geração de Jessé Que é o Alfa, que é o Ômega Que é o Primeiro, que é o Último Que é o Príncipe da Paz Que é o Senhor Deus Todo-Poderoso Vivo, Santo, Verdadeiro Glória seja dadas ao Seu Nome Pode glorificar a igreja Exaltado seja o Seu Nome Magnífico seja o Seu Nome A Ti, ó soberano Deus Eterno, soberano e Criador dos céus e da terra Aquele que é santo, que é poderoso Aquele que é fiel, que é justo, que é verdadeiro Aquele que é o Senhor de toda a terra Aquele que fez o homem a sua imagem Aquele que fez o homem a sua semelhança Aquele que disse ao homem Que habitasse na terra Que frutificasse Que multiplicasse Que viscose pecudo Aquele que disse Que é o Leão da Trígula e Judá Aquele que é o El Shaddai Aquele que é o Senhor Deus Forte e Todo-Poderoso A Ele a honra A Ele vive a igreja A Ele a glória A Ele o louvor A Ele a exaltação A Ele o poder A Ele o domínio Pelo século dos séculos Pelo século sem fim Ó Deus eterno Deus vivo Deus Todo-Poderoso Ah, Senhor Nós nos celebramos Nós nos celebramos Caternato Porque nós entendemos que Jesus É o verbo E se descarte E a vitória entre nós O verbo E a vitória entre nós E vivimos a sua glória Olha a ti Olha a ti Veio a aberta do concerto Está entrando a arca da lança Está entrando o elshaddai A tua presença Paixão presente nesse lugar Esse é exaltado e agradecido Receba a nossa doação Receba o nosso amor Receba a nossa gratidão Receba a nossa alegria Ó Senhor, abençoa o meu povo, abençoa a sua cidade, abençoa a Jerusalém, abençoa a Boas, abençoa a Bahia, abençoa o Brasil, abençoa a cada crente aqui nesta noite, abençoa o meu pai e o meu Deus do Espírito, abençoa a cada crente, abençoa o meu poder, cuide-te o perdoente nesta noite, receba o nosso coração e a nossa gratidão. Ó Senhor, abençoa o meu Deus do Espírito, abençoa o meu Deus do Espírito, abençoa o seu coração e a nossa gratidão. Ó Senhor, abençoa o meu Deus do Espírito, abençoa o meu Deus do Espírito, abençoa o seu coração e a nossa gratidão. Ó Senhor, abençoa o meu Deus do Espírito, 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 abençoa E, Senhor, o Jesus está aqui, aleluia, aleluia, a viva o próprio Senhor, a viva a tua igreja, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Amém.